Explorando a superfície de Phobos a fascinante lua de Marte, cientistas e astronautas se preparam para uma missão que revelará os segredos escondidos neste corpo celeste intrigante. Com cada passo na superfície irregular de Phobos, eles sentem a história que este lugar carrega, ansiosos para descobrir pistas sobre a origem do nosso sistema solar. Ao coletar amostras do solo, os cientistas esperam desvendar mistérios sobre a formação de Phobos e sua relação com Marte um passo crucial para futuras explorações. Enquanto o robô explora, ele envia dados valiosos de volta à Terra, permitindo que os pesquisadores analisem as condições extremas e a composição mineral de Phobos. Na Terra, os cientistas ficam entusiasmados ao analisar as informações recebidas, discutindo as implicações desses dados para a compreensão do sistema solar e das futuras missões. Em um momento de contemplação, o astronauta reflete sobre a beleza e a solidão deste mundo distante, enquanto a imensidão de Marte se destaca como um lembrete do que está por vir.